Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Lexa é confirmada como adlineiro do palco Favela no Rock in Rio 2022. O Rock in Rio anunciou na noite desta segunda-feira, 4, a cantora Lexa como atração principal do palco Favela no Rock in Rio 2022. A sapequinha revelou que estava ansiosa para contar a novidade aos seus fãs e que está muito ansiosa para levar o funk para festival. Eu estava muito ansiosa para contar essa novidade para os meus fãs e esse momento finalmente chegou. Estou muito feliz de ser adline do palco Favela e principalmente de poder levar o nosso funk para um festival como esse, disse a cantora. A estrela do funk também contou que pretende levar um show dela com muita dança, hits e surpresas. Estou mega feliz. Para mim é uma realização muito grande. Aguardem que eu e a minha equipe estamos preparando uma apresentação incrível com muita coreografia, hits e claro, muitas surpresas finalizou. O Rock in Rio 2022 está marcado para os dias 2, 3, 4, 8, 9, 10 e 11 de setembro de 2022 na cidade do Rock, que fica no Parque Olímpico da Barra, na zona oeste do Rio de Janeiro. Saiba mais mais Nova Montana. Terceira geração da picape da Chevrolet, chega em 2023 mais vírus, transforma lagartas em zumbis destinados a morrer sob a luz do sol mais dona do maior bumbum do Brasil, é assediada na rua mais site e revela conteúdo de documento confidencial dos militares americanos sobre OVNIs mais vídeo. Jovem aponta arma para cabeça de aluna durante briga em porta de escola mais um gêmeo se tornou vegano, o outro comeu carne. Confira o resultado mais o que ocorre no cérebro quando morremos? Cientistas já têm uma resposta mais pedra da morte. Do Japão se parte depois de quase mil anos mais veja quais foram os carros mais roubados em SP mais truque, para espremer limões vira mania nas redes sociais mai. Zagência dos Estados Unidos alerta. Nunca lave carne de frango crua. Tópicos atrações Rock in Rio 2022. Como comprar ingressos para o Rock in Rio 2022? Como fazer um bom nome artístico? Lexa, o que a Lexa pode imitar? O que dá pra fazer com a Lexa? Palco favela, por que não se toca mais rock no Rock in Rio? Por que o nome da Anitta e Anitta? Quais famosos não usam o nome verdadeiro? Quais os cantores do Rock in Rio 2021? Quais os patrocinadores do Rock in Rio? Quais são as empresas da Lexa? Quais são os nomes dos atores da Globo? Qual é a cantora mais rica do Brasil? Qual é o namorado da Lexa? Qual é o nome de batismo de Gustavo Lima? Qual é o nome verdadeiro de Bruna Marquezine? Qual o nome verdadeiro da MC Lexa? Qual o valor da fortuna da cantora Anitta? Qual o valor da fortuna de Anitta 2021? Qual o verdadeiro nome de Anitta? Qual o verdadeiro nome dos famosos? Quando abre as vendas para o Rock in Rio 2022? Quanto custa o ingresso Lollapalooza 2022? Quanto é o Rock in Rio 2022? Quanto tá o ingresso do Lollapalooza 2022? Quantos anos a Isa tem? Quantos anos ela tem Lexa? Quantos anos MC Rebeca tem? Quantos anos tem o MCP? Que que a Lexa faz? Quem é a Lexa pode imitar? Quem ainda pode vir no Rock in Rio 2022? Quem é o artista mais rico do Brasil? Quem patrocina a Rock in Rio? Quem pode pagar meia entrada no Rock in Rio? Quem são os patrocinadores do Rock in Rio 2022? Quem são os patrocinadores do Rock in Rio? Quem vai cantar no Lollapalooza 2022? Quem vai estar no Rock in Rio 2021 Brasil? Quem vai tocar no Lollapalooza 2022? Rock in Rio 2021 Possíveis atrações Rock in Rio 2022 Rock in Rio 2022 Ingressos Rock in Rio 2022 Preço Rock in Rio Ingressos Rock in Rio Atrações shows do Rock in Rio